Ai, eu não acredito que as técnicas de memorização funcionam mesmo. Veja isso aqui, ó. Estávamos fazendo já esse outro percurso de imersão e neste áudio que eu entreguei pra eles tinha a palavra cóccole. E a aluna se lembrou, olha o que ela escreveu aqui, ó. La sua cheira de Valentina è diventata tutta cóccole e gentilezza. Lembrei da Valentina. Sabe o que isso significa após meses uma pessoa lembrar de uma frase inteira que estudou num texto enorme, porque foram 40 aulas. Sabe o que isso significa? Funcionou ou não funcionou o método de memorização? Essa aluna não falou assim, nossa, eu já ouvi essa palavra, não me lembro onde. Nossa, eu conheço essa palavra aí. Ela não falou de uma palavra, ela falou de uma inteira estrutura que hoje possibilita que essa aluna forme as suas frases e fale naturalmente, tenha uma comunicação natural em italiano. Veja esse outro exemplo aqui. Essa aluna estudou dois anos antes de fazer esse comentário, porque esses dias eu estava fazendo um projeto lá no Instagram, era de uma palavra por dia, ensinei o significado de cuffiette. cuffiette. E essa aluna, olha o que ela escreveu. As histórias realmente nos ajudam a memorizar. Assim que você mostrou os fones de ouvido, lembrei da Valentina. História divertida e misteriosa que faz parte do seu curso. Olha aqui, ela lembrou. Ana Paula, eu sei o que significa cuffiette, porque eu aprendi, eu já ouvi em algum lugar do seu curso. Não, ela se lembrou da frase inteira, mas sabe quanto tempo antes ela tinha estudado? Dois anos antes. Cozzi, Valentina se sistema em barcone com um livro, na botilha d'água, e celulare le cuffiette. Essa aluna se lembrou da frase. Me diz aí, funciona ou não funciona a técnica de memorização empregada? Eu não inventei aquela técnica, eu estudei e proponho a vocês para que seja aplicada na vida de vocês, para que você não perca o seu tempo estudando e se esquecendo, estudando e se esquecendo. Valentina foi um super diferencial para mim, me ajudou muito com o vocabulário do dia a dia. Isso é muito importante, coisa da vida prática. Eu tenho a percepção da evolução da língua italiana. É uma alegria muito grande poder ter a primeira experiência de compreensão, de ouvir e ler diretamente italiano. Minha vontade de continuar aprendendo italiano aumenta a cada dia. É gratificante o estudo. Obrigado, professora Ana Paula, pela dedicação e qualidade do trabalho. Eu não posso acreditar que eu estou escrevendo sozinho, sem o Google. Na próxima viagem, estarei falando com as mãos. Valentina, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Olha aqui, outro falou, a Valentina não nos deixa descansar. Olha aqui em cima, hoje é dia de saber como está a nossa Valentina. E aí aqui, bom dia, hoje é quinta-feira, a gente estudava de quinta-feira com essa turma. Valentina é uma obsessão. Eu acabei de ver a parte com a Valentina e estou nervosa, estou com raiva. e eu não posso esperar nessa época, nós fazemos uma aula por semana, mais sete dias para saber o que vai acontecer. Ana Paula, você foi cruel com a gente. Essa aula acabou muito rápido. Sem deixar nenhum vestígio do que vai acontecer. É verdade. A história da Valentina é como uma série da Netflix. Existe um desejo de ver o próximo capítulo. Olha o prazer que a gente tem em fazer esse percurso. Dê um pouquinho de prazer aí, um descanso em sua vida, mas um descanso que vai te trazer muitos resultados. Um prazer que você vai ter resultados e vai sentir no final dos quatro meses. É uma sequência didática muito bem pensada pela nossa querida professora Ana Paula. Acredita que eu sonhei com a Valentina? Aqui a Valentina está 24 horas comigo. Todo mundo adorando a Valentina. Ter iniciado com a Valentina foi muito apropriado para o crescimento do vocabulário, para a minha audição e leitura. Encadernei os textos da Valentina, agora é um livro para mim e estou lendo novamente. Obrigada por ensinar com tanta alegria e tanta paixão. Falando ainda sobre sentir prazer no aprendizado, olha o que essa aluna falou. Quando acabaram as aulas práticas, eu chamava de aulas práticas porque ali você pratica o italiano, você não só absorve o que você fala. É aquela imersão sobre a qual falamos no vídeo inteiro. Pensei que ia ficar depressiva. Porque foi um percurso tão gostoso que ninguém queria que acabasse. Tente, experimente, revolucione o seu italiano, aprenda algo que você nunca mais na vida vai se esquecer, como? De forma natural e prazerosa, através de uma imersão de italiano contexto. eu recomendo que você tenha uma imersão